Foi preso pelo Draco, acusado de atirar contra um policial e num servente de pedreiro no bairro Promorar em maio deste ano. A gente vai ao vivo com a Graciane Araújo, que tem uns detalhes desse caso pra gente. Oi, Graciane, boa noite. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Um crime que ocorreu no mês de maio no bairro Promorar, na zona sul de Teresina. Esse suspeito foi preso por atirar em um servente de pedreiro e um policial civil aposentado. O policial civil estava na porta da casa lá no bairro Promorar, fazendo um serviço na casa do policial, quando passou esse homem de moto e efetuou os disparos. O policial civil estava dentro de casa, ainda tentou fechar o portão, mas acabou também baleado. Um crime que ocorreu no mês de maio, a polícia investigou e hoje chegou à prisão desse suspeito, que também é envolvido em organização criminosa. Quem dá mais detalhes sobre essa prisão é o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco. O Draco não para. Na tarde de hoje, efetuamos a prisão do Jovan, conhecido como índio, um indivíduo que integra uma facção criminosa, atorva também no tráfico de entorpecente, já era investigado aqui pelo departamento por ter participado de uma dupla tentativa de homicídio, que aconteceu no dia 31 de maio, no bairro Promorar. Esse crime que vitimou tanto um servente de pedreiro como um policial civil aposentado. O Draco já tinha efetuado a prisão de dois criminosos. Um, ainda continua a foragir e com essa prisão aqui do Jovan, nós conseguimos esclarecer ainda mais esse fato criminoso e demonstrando também que nós não iremos aceitar situações como essa. Então, o Draco está na rua, o Draco não para, retirando criminosos de circulação e servindo à sociedade violência. É isso, Nádia, é um crime que ocorreu em maio, menos de dois meses depois, o Draco já prendeu o crime, essa dupla tentativa de homicídio, que inclusive foi registrado por câmeras de segurança e mostram aí o servente de pedreiro tentando escapar dos tiros, dois presos e agora o terceiro e o Draco seguem investigando esse caso. Mudando de assunto, a gente sai aqui da capital e vai lá para o interior do estado, onde desde ontem foi deflagrada a operação Rastreados, uma operação inédita que foca no combate ao furto e roubo de veículos. Essa operação foi deflagrada em quatro cidades, São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu, Coronel José Dias e Jurema. E hoje a gente traz o balanço do segundo dia de operação, 35 pessoas foram presas e mais de 40 veículos apreendidos. Entre essas pessoas presas há empresários, donos de lojas que estavam vendendo peças de origem criminosa aí em seus estabelecimentos. A gente inclusive divulgou imagens ontem dos policiais fazendo aí uma busca minuciosa para tentar identificar se os carros suspeitos eram realmente roubados ou furtados e prender essas pessoas, acabar com esse esquema que é um crime que incomoda também bastante a população, que é o roubo e furto de veículos. Algumas pessoas já foram levadas para audiência de custódia, outras ainda estão esperando aí esse contato com a justiça e alguns desses empresários tiveram que pagar uma fiança que ultrapassa 17 mil reais. É uma forma aí da polícia tentar barrar, frear todo esse esquema criminoso, Nádia. É, Grace. E aí com certeza com base nas experiências da operação Interditados, né, que é aquela operação que recupera os celulares furtados e roubados, devolve aos verdadeiros donos, a polícia vai tentando fazer o mesmo modelo de operação também com os veículos que são furto de roubo, fruto de roubo ou furto, né, e devolvendo aos donos. Então parece o mesmo esquema que foi montado no caso dos celulares, modelos para outros estados que já vieram até aqui, parece que nos veículos também vai seguindo aí esse padrão, né? Isso mesmo, Nádia. O delegado Matheus Anata, que está à frente dessa operação, ele coloca também que assim como a Interditados, a Operação Rastreados, eles têm esses quatro vieses, que é justamente eles vão lá nas lojas ver se tem peças de carros roubadas, de carros ou motos roubadas. Eles tentam também recuperar esses veículos por meio de blitz e depois de todo esse trabalho, de pegar ali quem está fazendo esse papel de receptação, entregar aos verdadeiros donos, que é a parte boa, como a gente viu o sucesso aí da Operação Interditados, que várias pessoas, mais de mil pessoas, eu até perdi as contas, que tiveram celulares furtados há muito tempo, furtados ou roubados e agora tiveram os bens de volta. A Polícia Civil aqui do Piauí e a Secretaria de Segurança quer aplicar esse mesmo modelo através da Operação Rastreados aí e quem sabe que esse modelo seja adotado também pelo Ministério da Justiça, assim como aconteceu com a Operação Interditados, Nádia. Obrigada, Graça. Até daqui a pouco com outras informações. E a respeito disso que a gente estava conversando aqui, eu cheguei a ver um vídeo hoje, né, que a Polícia Civil divulgou, a Secretaria de Segurança, dentro dessa Operação Rastreados, o delegado Matheus Anatta conversando, por videochamada, com uma das pessoas que tiveram uma moto recuperada. E na conversa, ele diz para o delegado que a moto foi tomada de assalto em 2015. Olha só quanto tempo, 2015, e agora a moto foi recuperada e será devolvida ao verdadeiro dono. E com os celulares, muita gente perdia esperança também, agora com os veículos, quem sabe segue esse mesmo curso.